Esse é mais um vídeo onde eu vou te mostrar como tocar aqui no violão uma música fácil que tem apenas três acordes simples. Como eu já falei em muitos outros vídeos aqui do canal, você iniciante, a coisa mais importante que você precisa fazer é construir um repertório, ou seja, tocar o máximo de músicas possível. Então, neste vídeo, eu vou te ajudar a construir teu repertório, beleza? Onde eu vou te ensinar a tocar uma música simples que tem apenas, ó, três acordes bem fáceis, beleza? Eu sou Paulo Souza e aqui neste espaço eu ajudo pessoas que querem aprender a tocar violão. Tá chegando por aqui agora? Vou te convidar a se inscrever, beleza? Porque tem muito conteúdo acontecendo aqui toda semana. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu só peço que você deixe o like, tá bom? O like é muito importante, então sempre deixe o like nos vídeos, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube, beleza? Sem mais delongas, bora dar início do nosso vídeo de hoje. Bora lá! Eu vou começar o vídeo te mostrando os três acordes que você usa pra tocar nessa música, beleza? O primeiro acorde vai ser o acorde de lá menor. O segundo acorde vai ser o acorde de Ré menor. E o terceiro e último acorde vai ser o acorde de Dó maior. A música inteira vai ser tocada apenas com esses três acordes. A batida que você usa pra tocar nessa música vai ser a batida de pop rock. Aquela batida de seis setinhas, ó, observa, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um. Pra fazer essa batida eu uso só a ponta do meu indicador, tanto pra descer como pra subir. Ela vai ser mais ou menos tocada nessa velocidade aqui, ó. Mais ou menos nesse rendamento, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um. Bora lá! Treina bastante! Quando você for aplicar a batida nos acordes, vai ficar assim, ó. Vai ficar Lá menor, a sequência, aí Ré menor. Uma vez no Ré menor também. Uma vez no Dó maior. Agora, ó, duas vezes no Lá menor. Ré menor de novo, uma vez. Dó maior de novo também, uma vez. Lá menor, duas vezes, né? Sempre Lá menor duas vezes. Ré menor uma vez. Dó. Lá menor de novo, duas vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um. 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 Três, quatro, cinco, seis, Ré. Dó. Lá menor. Ré. Dó. Lá menor. Bem fácil, né? Ré menor de novo. Dó maior de novo. Lá menor de novo, né? Bem fácil, bem simples. A música inteira fica só nessa repetição, né? Lá menor duas vezes, Ré menor uma vez, Dó maior uma vez, volta novamente para o Lá menor duas vezes, tá bom? Para você saber a hora que você precisa fazer a troca do acorde, é melhor que você vá contando aqui os ciclos de cada vez que você estiver tocando a batida, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Ré. Dois, três, quatro, cinco, seis, Dó. Dois, três, quatro, cinco, seis, Lá. Para você se envolver, essa percepção de saber a hora da troca do acorde, né? Vá contando os ciclos da batida. Se você tem dificuldade em fazer batida no violão, tenta primeiro, antes de mais nada, internalizar esse rígido, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um. Dois, três, quatro, cinco, seis, um. Depois vem pra cá e aplica com as setinhas, né? Dois, três, seis, um. Dois, três, quatro, cinco, seis, um. Dois, três, seis, um. Dois, três, quatro, cinco, seis, um. Dois, três, quatro, cinco, seis, um. Dois, três, quatro, cinco, seis, um. E por diante, né? Se você tem dificuldade em fazer aqui a troca da mão esquerda, uma dica é o seguinte. Treina bastante aqui, ó. Só a mão esquerda ignora praticamente completamente aqui a mão direita, né? E mantém o foco aqui na mão esquerda. Para você saber onde é que cada um dos dedos, eles vão ficar em cada um dos acordes, né? Lá menor de novo. Ó o Ré menor. Ré. Olha o Dó. Dó. Voltei pro Lá. Dois. Ré menor. Um. Olha o Dó. Um. Ó o Lá menor. Aí faz duas vezes nesse Lá menor, né? Uma vez no Ré menor. Um. Um. Dois. E assim por diante, né? Outra coisa importante também. Vamos lá. No Lá menor, você toca a parte da corda cinco. Não toca na corda seis. Toca a parte... Ou melhor, é isso mesmo. Não toca na corda seis. Toca a parte da corda cinco, né? Não toca na corda seis no Lá menor. No Ré menor, toca a parte da corda quatro. Não toca na cinco, nem na seis, né? No Dó maior, toca a parte da corda cinco também. Evitando também tocar na corda seis, tá bom? Agora a música que você usa, esses três acordes com essa batida, é a música Ainda É Cedo da Banda Legião Urbana. Eu vou colocar aqui a letra dela e vou tentar aqui pra vocês entenderem como vai ficar a letra com esses acordes da batida, tá bom? Ainda é cedo da Banda Legião Urbana. Ainda é cedo. Essa é uma das canções, faz fácil isso do Legião Urbana pra soltar no violão, né? Tá bem fácil mesmo, tá bem simples, né? Você vai ver aqui agora, ó. Ela vai ficar assim, ó. Começa com o Lá menor. Vou contar até quatro. E aí você começa junto comigo, tá bom? Ó. Um, dois, três, quatro, foi. Uma menina me ensinou quase tudo o que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali. Sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir. Mais egoísta que eu sou, esqueci de ajudar. Ó, ela é como ela me ajudou e não quis me separar. Ela fazia muitos planos e por isso agarrava-me também. Opa, acho que eu troquei a letra, mas enfim, ó. Observa que é só duas vezes pra cada um dos acordes do Lá menor, né? Uma vez no Ré, uma vez no Dó. E eu dizia ainda era santo, 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 santo. E eu dizia ainda era santo, 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 santo. Aí eu dizia que ainda era cedo Aí eu dizia que ainda era cedo Bem fácil, bem simples Que ela terminou Que eu não comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo E por isso se agarrava me também Troquei de novo a letra Ela me disse, eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê E eu dizia que ainda era cedo Cedo, 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 cedo E eu dizia que ainda era cedo Cedo, 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 cedo Observa Que por mais assim que eu não memorizei muito bem a letra Mas observa que é simples Duas vezes no Lá menor Uma vez no Ré menor Uma vez no Dó maior E volto novamente para o Lá menor Uma coisa importante também Eu não estou facilitando essa música Se você for lá tocar na versão original Com a gravação Você vai tocar exatamente Como eu estou te mostrando Tanto em termos de batida Como também em termos de acorde Tem como você tocar com a gravação E de repente lá Bota a gravação aí Começa a tocar junto com a gravação Talvez a única coisa que vai mudar Vai ser o andamento Ou seja, a velocidade Talvez lá na gravação Seja um pouquinho mais rápido Do que o que eu estou te mostrando aqui nesse vídeo Mas eu não estou facilitando a música Não estou diminuindo a acorde Enfim, não estou mudando batida Eu estou fazendo exatamente como é na gravação Então é de fato uma música fácil Como eu errei a letra E para você que ficou até esse exato momento aqui do vídeo Eu queria que você comentasse aqui Eu quero a cifra Por quê? Porque eu já vou deixar a cifra aqui para você Já que eu errei a letra aqui na hora que eu estava cantando Eu vou deixar a cifra para você baixar E você tocar aqui na íntegra essa canção E colocar mais uma música fácil E o teu repertório do violão Tá bom? Mas já comenta logo aqui Eu quero a cifra, beleza? Eu vou deixar um link na descrição Para você baixar essa cifra totalmente gratuita Maravilha, maravilha É dessa forma que você vai evoluir E desenvolver-se cada vez mais aqui no violão Não sai agora que eu vou te recomendar Mais dois vídeos aqui do canal Nesse vídeo eu vou te mostrar Três músicas fáceis Com apenas dois acordes bem simples Nesse outro vídeo aqui Eu vou te mostrar a batida de milhões, beleza? Escolha qual desses dois vídeos Você vai assistir aqui agora E eu já te vejo nesse próximo vídeo Valeu demais Um forte abraço E até lá!